Carlos Camargo também foi a área de lazer do Conjunto Roseira aqui na nossa cidade. Os moradores de lá chamaram, perdão, Carlos Camargo não, Fábio Laimete, para presenciar uma situação que se encontra o campo de futebol e a quadra de esportes do Conjunto Roseira. Nós fizemos uma matéria semana passada com Carlos Camargo a respeito da patinação que acontece nessa mesma quadra. O campo de futebol ainda tem partidas, mas o gramado não tem condição mais para jogo. As telas estão arrebentadas, os vestuários não têm condição para uso. A quadra e o centro comunitário estão recebendo pintura com o apoio da comunidade, que está sempre no local, tentando cuidar. Ele conversou com a presidente do bairro, a dona Maria. É um prazer, senhora, cuidar disso daqui. Muito, muito prazer, que moro aqui há 50 anos. Os meus filhos todos jogavam bola aqui e a gente deu a catequese aqui. Foi feito, a igreja tinha a missa aqui, foi servido de capela, serve para poder as pessoas virem fazer uma festinha. Muito gostoso aqui, maravilhoso. É um centro abençoado de Jesus. O campo de futebol, o quadro de esporte para as crianças... O campo, o campo, olha, o campo do Roseiro, eu quero que seja o campo, que seja sair muito jogador aqui para Londrina, porque eu estou aqui e eu vou conseguir isso em nome do Senhor Jesus e o Senhor do esporte, que me ajude, que traga bola, que traga rede, que traga as coisas aqui para a gente, porque aqui tem pessoas muito jogador de bola e teve os troféus, está tudo na minha casa jogado, estava jogado lá no campo, eu catei as medalhas. Teve meninos que hoje é pai, que mora aqui, no conjunto aqui, ele chegou a chorar de ver em 2005, 2015, 2000, 2016, tudo jogaram bola aqui, está aqueles troféus, tudo estrapalhado, tudo jogado, eu catei, limpei, está lá na minha casa para me poder ponhar num painel aqui, para todo mundo ver, porque é do tempo do Belinat, aqui. Mas pelo que eu estou vendo aqui, dona Maria, parece que está um pouco abandonado, estragado, os alambrados, o campo de futebol, pelo jeito, não está funcionando, o que andou acontecendo aqui? Olha, teve um rapaz que ele ficou tomando conta, que ele disse que é do esporte, chama Genivaldo, e ele pegou o campo em 2016, que era para arrumar, pediu quatro caminhões de terra da prefeitura, ele não colocou a terra em cima da grama, rebentou tudo, colocou dois cadeados lá, está fechado, e ele disse que não vai tirar porque tem que indenizar ele. E agora eu não sei como é que eu vou fazer, porque eu não pude limpar lá, e está tudo sujo, bagunçado lá, quebrou as telhas, bagunçou tudo, agora eu não posso colocar uma pessoa lá, os meninos, para poder jogar bola, e olha, não tem trava, não tem mais nada, não tem luz, as luzes, foi tirado todos os fios, tem um quarto lá, diz que está cheio de fio, eu não sei se ele tirou, ou se roubaram, diz que roubaram, outra hora diz que ele que tirou, então eu não sei o que está acontecendo, e eu precisava ver aquilo lá, e a gente para arrumar, porque tem muitas pessoas aqui que gostam de jogar bola, e tinha o campo do Roseira, e esse campo foi muito bem cuidado, bem zelado, e agora ficou aí, é o Deus dará, esse homem tomou conta e não deu conta, não deu conta, e agora não quer deixar ninguém fazer nada. E aqui vocês precisando de rede, de bola? De rede, de bola, porque os meninos estão brincando ali, mas com a bola deles, não tem a rede, não tem mais nada aqui, acabou tudo. Pintura? Pintura, essa pintura que está fazendo, estou fazendo parceria com as pessoas mesmo do bairro, todo mundo está me ajudando, tem um bazar de roupa usado para poder eu pagar a água e a luz, e tem 700 reais na Senepar que quebrou o cano, e agora eu não sei como é que vai fazer, e a Senepar não vai deixar por menos, eu tenho que pagar. E da onde vem o dinheiro? Eu tenho que fazer alguma coisa. E eu não tenho renda aqui de nada. A renda é as pessoas que me dão um pacote de trigo para me fazer cueca virada, fazer coxinha, pão caseiro, para poder eu vender. Vender para poder? Sim, para poder eu fazer isso aqui. E dia de sábado, que nem hoje, estou aqui trabalhando. E graças a Deus, a gente está lutando e Deus está no barco, filha. E as crianças ficam felizes com a senhora aqui presente? Eu conheço todos, eu conheço todos eles, então isso aí, eu não tenho neto aqui, meus filhos estão todos em Portugal, mas eu estou aqui sozinha em Deus, e Jesus no barco. E o que a senhora ganha, Dona Maria, para estar cuidando disso daqui, zelando e trazendo diversão para as crianças? É pelo povo, o povo Roseira, Monte Bela, Lagoa Dourada. Gente, aqui tem povo maravilhoso, aqui tem uma família, umas famílias que são as minhas famílias. Não é, olha, se eu pudesse, que eu puder fazer e tiver no meu alcance, eu vou fazer. Enquanto tiver vida e força, em nome do Senhor Jesus. Amém. E é assim, esperando melhorias que a população segue. Independente de quem fez, quem deixou de fazer, o importante é pensar. E agora, daqui para frente, para Londrina, o que a gente quer? Projetos precisam ser pensados, precisam ser colocados, e até mesmo a regulamentação dessa parceria entre a população e o município de Londrina, para cuidar desses locais. Como eu disse, nós escutamos na Câmara de Vereadores, por vereadores, que locais na cidade estão abandonados.